Música A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa esteve reunida nesta terça-feira, dia 13 de julho. Projetos voltados à saúde foram admitidos e devem tramitar a partir de agora. A não exigência de atestado médico para alunos da rede pública de educação básica que sejam vegetarianos ou veganos, passou pela CCJ. Outra proposta aprovada trata da obrigatoriedade da realização de exame de teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detecção de atrofia muscular espinhal. Na nossa análise de constitucionalidade, nós asseveramos que não há ilegalidade que possa impedir o trâmite da matéria. Eu rogo aqui que a gente possa votar favorável para que esse tema possa ser discutido com profundidade na Comissão de Saúde. Por isso, o nosso parecer é favorável. Os deputados também aprovaram a admissibilidade da inclusão de mais grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. Um dos projetos inclui empregados em empresas de segurança e vigilância, prestadoras de serviço, asseio e conservação e de transporte de valores. O outro inclui os pais, tutores e cuidadores de pessoas com deficiência intelectual. O objetivo é proteger quem cuida de pessoas com algum tipo de síndrome.